Olá galera, como vai com vocês? Tudo bem? Comigo está ótimo, graças a Deus, mais um dia abençoado por Deus, gente, estou aqui, gente, meditando minha vida. Gente, como é bom a família na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né gente? Mas nós devemos cuidar muito, vigiar, porque o inimigo está furioso para destruir a vida das famílias. Hoje em dia, imagina, medita você, reflita comigo agora, você que é pai, você que é mãe, que lá abadona tudo para partir para o mundo, e medita como vai ser seu futuro. Engraçado, uma pessoa para servir a Deus, para andar no caminho certo, não importa o ministério que você congrega, não importa a religião, porque qual é a religião que ensina você a fazer coisa errada? Me explica. Qual é a religião que manda você matar, roubar, prostituir, trair a família, viver em coisas erradas? Imagina, pois então, nenhuma religião até hoje não vi ensinar essas coisas, tem as brechas, mas não ensina. Então, gente, é complicado as coisas. Então, você deve vigiar, pensar bem o que você vai fazer. Esse negócio de amiga, amigo. Ah, esse meu exemplo, eu sou homem, eu tenho muitas pessoas que eram amigos meus, amigos sim, entre aspas, conhecidos. Rapaz, no outro dia, quando o cara vai com essa cara, o cara fala que pegou fulana, pegou bertana, pegou ciclana, agora quer pegar fulana, quer pegar ciclana. Eu pensando assim, eu falo, gente, medita assim, fala, onde que está a consciência desse cara com Deus? Um dia eu falei pra ele assim, que se tiver uma filha também, você quer que faça isso? Não, Diego, eu falei, pois é. Pois então, você pensa você num lugar, entendeu? Coloca você no lugar de outra pessoa pra você ver se acha bom. Aí, entendeu? É complicado. E outra coisa também, essa amiga que chega na casa de um homem, um homem é casado, fica amiga com isso. E também vai fazer na casa do homem, é ponto de prostituição, fica marcando pela internet, né, pelo site lá, né, pelo site dela lá, que ela é cadastrada, marcando ponto e vindo pessoas, e vindo buscar ela na casa de outra mulher que é casada, de outra mulher sabendo. Isso é bonito, fica vindo toda hora fazendo propaganda da prostituição. Gente, isso é feio. Cuidado, tá? Você, quando você é de maior, a gente deve ser responsabilizado pelos atos que a gente faz. Mas cuidado com o caminho que você encontra, cuidado com o caminho que você acha, que mais pra frente você vai se sentir o peso nas consequências. Imagina tua família, você abandonar teu filho, abandonar teu marido, abandonar teu lar, abandonar tudo para partir para o mundo, ou partir para a prostituição, ou partir para as drogas, ou partir pelas noitadas, pelos momentos de prazeres. Imagina uma coisa dessa. Um homem já é vergonhoso andar no caminho da prostituição, né? Imagina uma mulher que é um poço, é um acúmulo de doença, um acúmulo de podridão. Porque a mulher acumula, entra, só entra, e o homem não, o homem só coloca, e a mulher só entra. Gente, olha, dá licença, tá? Pelo amor de Deus. É uma vergonha. Então vamos zelar. Porque a matéria-prima que você tem, a matéria sagrada que você tem no teu corpo, zélito do corpo, conforme a foto que você posta, se você é homem, posta a foto sem camisa, é mostrando a musculação, mostrando isso, mostrando aquilo outro, shortinho, curtinho, você sabe a propaganda de que você está fazendo, o que você está precisando. Você é mulher que posta a foto com a bundinha empinada, chainha, curtinho, mostrando alguma coisa, você sabe que propaganda que você está fazendo, você sabe o que você tem de melhor para oferecer, é aquilo que você está fazendo a propaganda. Então, propaganda é a alma do negócio, gente. Esse vídeo abrage o mundo inteiro. Doa quem doer, só tem medo da verdade, quem dela se esconde. Como é bom viver na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, como é bom trabalhar, como é bom viver do seu próprio suor. Porque imagina, gente, no dia de hoje, eu, traidor, largo de manter a minha família para gastar com outra na rua, Deus vai cobrar de mim. E você, que já está nesse caminho de arrancar o sol de outra, de uma família, que o cara trabalha o mês todo, tem a conta, tem o leite da criança, tem o remédio da criança para poder tratar, e você chega seduzindo o cara, seduz o cara e leva os 400, 600 conto dele, os 800, os mil reais dele na pernoite, entendeu? E a família dele vai ficar perecendo. Imagina você mais para frente no futuro. É difícil. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus.